E agora nós vamos falar de mercado. Lúcio Caldeira traz todas as informações da semana pra gente. É com você, Lúcio. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Após as altas ocorridas nos dias 16 e 17 de maio, em função de expectativa de geada nas regiões cafeeiras de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, os preços recuaram e trabalharam no intervalo lá do dia 18 ao dia 25 entre os preços de 214 e 219 centavos de dólar por libra-peso. Isso significou preços físicos pagos ao produtor de um tipo 6, bebida dura com até 86 defeitos, entre 1.220 e 1.250 reais a saca. Na quinta-feira, dia 26 do 5, o mercado subiu 800 pontos, passando a 225,90 centavos de dólar por libra-peso. Isso significou um aumento para 1.270 reais a saca de 60 quilos. As causas desse aumento nos preços estão relacionadas às expectativas de rendimento da colheita abaixo do esperado. Entretanto, a safra está atrasada e ainda é cedo para determinar o quanto isso vai representar na safra do produtor. Mas estamos vivendo aí um momento de instabilidade no mercado, com muita volatilidade e isso vem trazendo muita insegurança para o produtor. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E aí E aí